Parabéns! Você concluiu o curso Metas para o que te quero, onde você pôde entender onde você está, para onde você quer ir, desenvolver um plano para chegar lá e desenvolver as ferramentas para se manter motivado, determinado, para seguir esse plano através de um sistema de gerenciamento, uma forma de olhar essas metas mensalmente. E, mais importante, agora você faz parte de uma comunidade de pessoas engajadas e comprometidas em alcançarem os seus sonhos, que é a comunidade no Facebook. Então, agora você está com todas as ferramentas, você está preparado para correr atrás dos seus sonhos e cumprir as etapas que você determinou para você mesmo. É isso aí, a gente quer agradecer você por ter chegado junto com a gente no final dessa jornada. Tenho certeza que daqui para frente você vai conseguir aí trocar o seu plano. Não deixe de compartilhar na comunidade do Facebook as metas que você atingiu, como é que está indo, para a gente sempre, né, essa comunidade se fortalecer. Se você gostou do curso, acompanhe na nossa newsletter, porque sempre tem novidade no Moporã, a gente está sempre lançando coisas novas para ajudar as pessoas a criarem seus próprios caminhos. É isso aí, brigadão. Obrigado, a gente se vê no próximo curso. Até mais. Tchau. Tchau.